A estátua Banho de Iracema é um dos ícones da cidade de Fortaleza. A personagem indígena, eternizada no romance do escritor José de Alencar, está situada na Lagoa da Messejana e foi toda restaurada em abril. Mas cerca de dois meses depois, o banho já parou de funcionar. Depois da reforma, a fonte passou a funcionar duas vezes ao dia, pela manhã, das seis às nove horas, e no finzinho de tarde, início de noite, entre as dezessete e as vinte horas, justamente os horários de maior circulação de pessoas, aqui pelo calçadão. Agora, por exemplo, era para o famoso Banho de Iracema estar funcionando, mas olha só como é que está a estátua agora. Não deixa de ser bonita, mas perde aquele brilho a mais. Parece que é a segunda vez que roubam a bomba que joga água lá em cima, no vandalismo. Tem muitos usuários de droga aqui ao redor. A reforma ficou muito boa, agora está questão de segurança aqui, para que venha melhorar, não venha mais roubar mais a bomba que joga água ali da Iracema. Acho que precisa de um trabalho mais minucioso em relação a isso. O que acontece? Essas pessoas que ficam andando à noite, eles tiram. É colocando aí o banho da Índia, aí vem um e tira. Chama atenção, pessoas que eu conheço que vêm de outros estados, colega minha, aí a gente fica aqui contemplando essa beleza, ela tomando banho. Mas, infelizmente, o ser humano é assim falho.